Música 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 Amém 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, vamos lá. Amém. 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 Viva os pares, vou bater no mar de sul, mas é viva a minha vida. Só gosto de amar a viciar, tu te tem em te ouvir. Eu e eu te derrumparei, amém, 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 olhão. Eu e eu te derrumparei, amém, 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 Amém.